Eu tô aqui ó, na roça e aprendendo a mexer no brinquedinho novo que eu tenho aqui, que todo mundo sabe. A minha GoProzinha caiu no chão e agora eu tô usando um tripé aqui, um de DJ, não sei dizer o nome direito, mas é bem interessante, mas um pouquinho difícil de usar, mas enfim, tô aqui ó, na roça, tá vendo? É um mato danado aqui atrás de mim, né? Tô pegando mudas de cebolinha da raiz vermelha, já colhi um pouco, tô todo suado, já o tempo não tá ajudando aqui ó. Será que vem uma chuva hoje? Tá prometendo a chuva, mas enfim, bora que bora, que o trabalho não pode parar. Aqui ó, na minha mão, já colhi aqui, já tirei no meio do mato, porque é pra muda. Aqui ó, cebolinha da raiz vermelha, tá vendo? Essa daqui vai pra Divinópolis, Minas Gerais, pro agricultor Francisco. Francisco, tamo junto, hein? Vou mandar pra ele uma quantidade maior do que normalmente eu mando. Vou tirar pra ele aqui, cinco quilos de muda. Aí vocês podem falar, né? Ah, Marcos, você falou assim que só entrega até um quilo e tal, não sei o quê. É que o Francisco, ele, ele quis mais, né? E aí, é o que eu falo, até um quilo é um preço no frete. Passou de um quilo, aí vai pagando conforme o peso, né? Dar a encomenda. Então o Francisco quis mais, eu falei, não, tá bom. Aí o frete saiu um pouquinho mais caro, mas... Tá aí, só pra justificar pro pessoal que... Ah, Marcos, um manda mais, outros manda menos, não. Até cinco quilos eu consigo mandar, até por causa do volume também, né? Acho que o volume grande, não sei se correio cobra mais ou não, mas... É uma coisa a ser estudada. Mas ó, tá bonita a cebolinha, né? Rapaz, tá perto de chover, os pernilão que tá me fritando aqui, ó. Bonitona. Eu chego lá, toro elas aqui, ó, aqui assim. Cortar uma, corto com a faca aí, ó. Manda as mudinhas desse jeitinho pra você. Vai limpinha, que eu procuro sempre limpar elas, né? Tirar um pouco da terra. E essa terra aqui na raiz dela tá meio pilada, tá vendo? Vou chegar aqui e bater no... E o carrinho... E pode jogar em cima da alface também, né, Marcos? Vai. Parar vai... Praticamente... Um carrinho de muda esses cinco quilos aí. Te convido a seguir nosso Instagram lá também. Tamo no Instagram, arroba o agronoss. Tamo junto aí. Queria mandar um abraço pro pessoal lá de Altamira. Eu não tô me recordando aqui o nome do menino, mas... Já, já eu pego o celular aí e passo pra vocês. Mandei uma encomenda pra ele hoje lá. Vai pra... Pra Altamira, não parar. Vai pra longe, hein? Correio funciona bem, pô. Ó, se plantar de uma em uma... Uma torceirinha, essa daqui vai dar um, dois, três, quatro, cinco mudas, ó. Se você plantar de uma em uma... Essa aqui, ó. Se você separar, dá até três, ó. Eu vou mandar como se fosse uma muda, tá vendo? É... Saber fazer o manejo direitinho lá aqui... Você consegue encher a sua roça no futuro, né? Você vai conseguir plantar tudo de uma vez e encher sua roça de uma vez. Mas faz o manejo correto, meu. Um ano, você já tá com a sua roça cheia dessa cebolinha aqui da raiz vermelha. Só que esse pouquinho que eu mando pra vocês. Se interessou, tá passando aqui, ó. No nosso vídeo. O nosso contato é o meu WhatsApp. Só ir lá, chamar, que dá negócio. Ó, mudinha que eu falo sozinha, essa aqui, ó. Ó. Eu falo com o pessoal também que tem meu contato aí, que a gente fica sempre batendo papo. Sempre conversando, trocando umas ideias. Quem quiser qualquer produto de roça. Aí, ó, mas eu tô aqui, não consigo achar, tal, não sei o quê. Chama a nós, pô. Conversa com nós. Eu tento achar aqui, hein. Nas lojas dos agricultores que tem por aqui. Aqui em Mogi tem bastante. São lojas boas que normalmente tem tudo. Então, se tá em falta aí na sua cidade. Procura aí, pô. De repente, eu consigo achar aqui e mandar pra vocês aí. Aí, ó. Carrinho de muda. Cinco quilos de muda aqui. Eu trouxe aqui também uma imbira, ó. Imbira aqui. Normalmente na nossa roça aqui, a gente tem plantado em volta da roça todinha. Se interessou, eu mando pra vocês aí também. As mudinhas de imbira pra vocês prontar aí na roça. Pra achar interessante, ó. Amarra de tudo aqui. Fazer os massinhos. Pra ficar mais fácil. Pra poder encaixotar e mandar pro correio, né. Fazer os massinhos de 10 em 10, mundo. Fazer os massinhos de 10 em 10, mundo. Não foi nada fácil tirar essas mudas de cebolinha da raiz vermelha, ó. Essas daqui vão pra Divinópolis, pro Francisco e Minas Gerais. Aí, ó. Vai pra Minas. Francisco, um abraço pra você e pra todos os agricultores aí de Divinópolis e Minas Gerais. Um abraço pra cidade de Divinópolis. É bem famosinho e tudo. E vai ter agora um produto de qualidade, ó. E diferente do que tem por aí, né. Não me lembro de ter mandado cebolinha de raiz vermelha pra Divinópolis. Mas, enfim, tá chegando aí. Vou postar ela hoje. Dois dias pra chegar. Via Sedex, Minas Gerais aqui. Rapidinho, do nosso lado. Vou correr lá que... Acho que vai cair uma chuva, hein. Chega comigo. Buti que... Tchau, tchau.